E aí pessoal, vamos para mais um daqueles vídeos que vocês adoram Reagindo aos piores pastores do TikTok Ou Kawaii, e assista esse aplicativo aí Depois da vinheta Você gosta de mágica? É claro Mesmo que eu não fosse mágico, eu saberia que você respondeu sim Isso porque a mágica tem 100% de aprovação E com certeza você já ouviu aquela história Que é preciso treinar muito antes de apresentar um número de mágica É ué E se eu te falasse que isso é uma mentira? Ficou interessado né? Bom, então eu quero convidar você para conhecer o meu curso Mágica do Zero Onde fazendo apenas uma aula você já vai conseguir fazer mágica para os seus amigos Mas isso não é possível E o preço desse curso é ridículo Apenas 20 reais Então vejo você na aula Fala pessoal, meu nome é Nicolas Eu sou um neuromágico Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais Podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose E nem sempre um pastor precisa recorrer a um truque de mágica para fazer um negócio absurdo Às vezes só precisa não ter bom senso mesmo Então vamos lá Sem demora Reagir aos pastores Vamos ver E o primeiro é o tal de unção do King Kong Vamos ver Caraca Nossa Meu Deus Nós estamos aqui neste momento Neste mangue Neste lamaçal Porque muitas são as pessoas que se encontram nesta condição Aquele primeiro da direita está com frio da porra Olha a cara dele Você está num poço de lama Quantas são as pessoas que estão atoladas Nós não conseguimos sair daqui Porque existe aqui lama que está prendendo os nossos pés Muitas pessoas Eu só estou me perguntando se o câmera também entrou na lama para gravar Eu também Porque que trabalho ruim, né? Os demônios, os encostos Jogaram elas na lama Jogaram elas na humilhação Muitos demônios Jogaram as pessoas Uma vida de miséria De humilhação De derrota Por isso nós estamos aqui Para comprar a sua briga Porque em nome do Senhor Jesus Nós vamos te tirar desta lama Calma Se você quiser comprar a minha briga Comprar Me dar dinheiro Pela minha briga Eu venho para você Não me parece que você quer o contrário É que eu tenho dinheiro para você Então Olha, por isso Eu quero neste momento dizer Existe uma legião Existe um demônio chamado Exu da Lama Existe um demônio chamado Exu da Lama? Existe isso? Exu para cabra? Agora Que porra é esse? Ah, legal Ah, legal Nada de mais Não, ele não vai fazer isso Não vai Não vai Não é possível Não é possível Tem uma pessoa que está aqui no nosso meio Uma não Tem cinco Que vai se tornar milionário Aboguês, pastor Porque vai acertar Vai acertar na Mega Sena O cara vai revelar os números da Mega Sena Se o que joga na Mega Sena derrota a mão Não Não vai fazer isso Não vai fazer isso Uma Duas Falta mais gente ainda Três Quatro Cinco Deus vai Anota aí Os números Sete Oito Três Quatro Dois E zero Não tem uma dezena É tudo número unitário Sete Oito É E ele foi meio que sem pensar Sete Oito Quatro Três Ele não consegue nem Nem ter uma aleatoriedade Na previsão dele Ai Não me pergunta mais Não Isso é uma metáfora Ele não vai de fato vender um shampoo ungido Não é isso É piada Não é possível Deixa eu ver O exemplo 2 diz assim Com a abenço Se o cara for careca Ele não pode ser abençoado Nossa Que bosta Quantas pessoas Não estão bem da cabeça Os pensamentos estão esquisitos Não As pessoas não estão bem da cabeça Então você passa o shampoo É isso? Isso São pensamentos que não agradam a Deus São pensamentos que tem levado ela Para a depressão Que tem levado ela para o sofrimento Que tem levado ela para o mal caminho São pensamentos que tem levado ela A tomar decisão errada na vida São pensamentos que tem levado a pessoa Eu sei que um cabelo mal quitado Pode abaixar a autoestima da pessoa Mas também não acho que é para tanto, né? A pessoa a fazer escolhas erradas na vida Isso precisa mudar em você E você vai receber essa opção aqui De Romanos 12 E ele fundamenta na Bíblia A opção da renovação desse shampoo Onde na Bíblia fala Não esquece que é shampoo E a bênção de Deus Vai vir sobre os seus pensamentos Sua mente vai ficar leve Deus vai libertar os seus pensamentos Ao tomar banho com o shampoo da renovação Água sobre ela Que ela venha ser limpa Que ela venha ser curada Que ela venha ser transformada Que o meu amigo, Senhor Venha ser destruído Transformado, Senhor Pelo teu poder Eu prometizo que essas águas, Senhor Quando eu pergunto a ser Com você Com o coração de Deus Eu prometi isso que todos os pedidos Fica com esse microfone na banheira É um perigo da porra isso A mulher que tava gravando Eita Por quê? Pera Na legenda tá escrito assim Pastor quebra o púlpito com marreta Porque tá entrando pouco dízimo na igreja Porra Que que resolve? Agora você tem pouco dízimo Ainda tem que pegar pra comprar um púlpito novo É verdade Nossa, velho Aleluia 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 Pessoal Tem pouco like no vídeo Vou quebrar o microfone aqui Se vocês não deixarem like Eu vou quebrar o microfone Então aproveita e se inscreve Se não, eu quebro a câmera também Se inscreve aí Se não compartilhar Vou quebrar o PC também Se inscreve aí Compartilha Aliás, me segue também no Instagram Pode me mandar pelo direct vídeo Me marca nessas coisas aí Que eu gosto, tá? Nem sempre eu consigo responder todos Ou usar todos Mas eu agradeço quando me marcam Vamos lá Aleluia Eu coloco uma fé na igreja Eu declaro Estabelecendo agora Um novo tempo Essa igreja aqui É uma igreja de pessoas nobres Aleluia Vocês nunca viram fazendo isso daí? Claro que não, né? Se fizesse toda semana Porra Você tá doido Tá doido Se tem uma fé pra sair Eu quero ser da roca Porque eu tô Se não, eu paro Para de voltar Se eu morro Eu vou ele Eu vou ele E pra de cura Do anjo Esse eu Desce eu Para de voltar Eu vou Para a família Para a família Nós vamos Para a família Pois é pessoal, falar o que? Então é isso pessoal, muito obrigado Aqui tem um outro vídeo Pastores bizarros, as línguas estranhas Mais estranhas do mundo E no mais, continue seguindo o conselho Daquele que veio do céu Não entrou na lama Não abençoou a vara nenhuma Nem quebrou o púlpito E ainda deixou uma mensagem positiva pra todos nós Eu estou no reclado do ET Bilu E a mensagem dele é Busquem conhecimento